Bem que a seleção francesa tentou, a juíza ajudou com quase 20 minutos de acréscimo no segundo tempo, mas não deu, a seleção brasileira foi mais eficiente, jogou melhor e mereceu. Mas é um vexame, é uma vergonha essas Olimpíadas. Aí fica marcado por essas polêmicas, tentando ajudar a seleção da casa. Créditos do vídeo ao troca de passes. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Olha só, vamos falar um pouco, a gente faz uma pausa aqui no Brasileirão para falar sobre os Jogos Olímpicos, porque a seleção feminina de futebol do Brasil surpreendeu a muita gente hoje. O Brasil conseguiu vencer a França e venceu pelo placar de 1x0, um jogo muito difícil. A Denise Thomas Bastos traz as informações do jogo para a gente. Torcedores e jogadoras cantavam o hino da França em uma só voz. As donas da casa recebiam a força da arquibancada. A maior artilheira da seleção brasileira, Marta, foi espectadora, suspensa depois da expulsão contra a Espanha. Mas a craque brasileira nas Olimpíadas é outra. Depois do pênalti da Tarciane em cima da Cascarrinó, a Lorena pegou a cobrança da Caxaui. A Lorena para fazer a defesa! Quando a Lorena não chegou na bola, o travessão evitou o gol da Embouquet. O ataque do Brasil apareceu no segundo tempo. A Kérolin roubou a bola e tocou para a Gabi Portilho. Só que o chute saiu para fora. O erro da defesa da França deu uma segunda chance para a Gabi Portilho. E ela silenciou o estádio La Bojoire, em Nantes. Vem Portilho, frente a frente, Portilho! Gol do Brasil! Bate sem chance de defesa da Constance Picot! As francesas ficaram nervosas. Picot deu um presente para a Gabi Portilho. Na trave. A árbitra americana Torre Penso deu 16 minutos de acréscimo. Algo comum nessas Olimpíadas. A pressão francesa foi grande. Yasmin teve a última chance e quase fez um golaço. A partida seguiu por mais dois minutos além dos acréscimos. E o jogo acabou com a bola nas mãos da goleira Lorena. Brasil 1, França 0. O Brasil vai à semifinal pela sexta vez em oito edições do Torneio Olímpico de Futebol Feminino. A seleção vai enfrentar novamente a Espanha, atual campeã do mundo. Quem assistiu o jogo viu que a gente botou o pé em todas as bolas. A gente enfrentou uma grande seleção, então a gente tem que comemorar bastante que a gente ganhou do jeito brasileiro. Foi na raça, foi na entrega. Está aí a Lorena, que para mim é a grande personagem dessa seleção brasileira nessa edição dos Jogos Olímpicos. A melhor jogadora para mim da seleção nessa edição. De novo fez boas defesas e tem conseguido segurar a onda lá quando a defesa não para as atacantes adversárias. Hoje foi assim de novo. A gente também junta, ela tem feito uma grande Olimpíada. Nada melhor do que acabar realmente com a bola na mão dela. Tomou conta do jogo. Ganhar da França na França, futebol, hein? Na hora ainda é sacanagem, né? A gente fez um sacanagem. Uns 16 minutos hoje foram... Me diz uma coisa, o programa está previsto para terminar que horas? É... no horário normal. Então hoje não dá para dar uns 19 minutos depois? Não, não, hoje não. Não, hoje não. 19 minutos. Primeiro que eram 16. Isso, a gente fala que vai dar 16. São 16 minutos. Depois a gente... Aí depois dá mais três, né? Depois a gente vai até 19. E eles fizeram isso para tentar ajudar a França. Foi quase meio tempo de avançar. Não, não existe. Quase meio tempo. A não ser que você tenha uma paralisação. Isso. Porque acabou a luz, entrou uma ambulância para atender um jogador. Nada justificado. Algo muito grandioso, que parou realmente o jogo. Agora, por quê? Matron estava falando diretamente com a árbitro. Deve ter sido isso. Porque não tem recuperação de 19 minutos num jogo de 45 minutos. Não existe. Se você tem que fazer a recuperação de 19 minutos num jogo de 45 minutos... Prorrogação. É porque não teve jogo. É porque não teve jogo. Foi mais de um tempo de prorrogação. Agora... Porque a prorrogação tem 15 minutos em cada tempo, né? A gente teve... 19. Quase de 19. 16 mais 3, 19. Então, veja só. Isso está acontecendo comumente nos Jogos Olímpicos. Teve uma confusão muito grande no primeiro jogo da Argentina. A Argentina fez um gol... A média é de 13 minutos de acréscimos. A Argentina fez um gol que depois não foi validado, mas levou duas horas para descobrir que não foi validado. Foi uma bagunça que já foi feita na história do futebol. Por conta desses acréscimos demasiados. Tem muita coisa no futebol que precisa se sentar. Hoje eu estava vendo que o judô vai rever as regras olímpicas. É necessário. Eles chegaram à conclusão de que não funcionou. Não está legal, né? Que não funcionou. E no futebol, não. Coloca o VAR e ninguém senta para conversar sobre as regras que vão ser aplicadas no VAR. Olha, se agora a gente tem o VAR pegando todos os impedimentos, será que esse impedimento de um pezinho na frente vale a pena? Ou isso vai contra o futebol? As pessoas querem ver gol, não querem ver impedimento. Tem que se conversar sobre a regra do futebol, que é só estar piorando a cada dia. E esses acréscimos malucos, para mim, é um ponto que está sendo muito piorado o jogo. Por isso que isso é assunto para outro programa, né? Mas eu acho que tem que ser prioridade a gente ter jogos cronometrados no futebol. Concordo. Ao invés de ter esses acréscimos, vamos cronometrar, como é no basquete, como é no futsal. E você sabe o que vai acontecer com isso? O goleiro não cai mais. Exatamente. O goleiro não tem mais atendimento para goleiro. A televisão que transmite, ela vai ter que colocar um horário maior. Não, você diminui o tempo. Nem tanto, moleque. Se você fizer a ponta... Ela fala seguindo do jeito que está, ou ela vai ficar pior. Agora vai ficar pior. Com 30, com 30 é capaz de ficar mais rápido do jogo. Mas é caro, é funinho, cara. Olha, só uma notícia sobre a Marta, né? Porque ela foi expulsa naquele jogo contra a Espanha, depois daquele lance extremo dela. Ela cumpriu suspensão, por isso não jogou hoje contra a França. E ela foi punida com dois... Vejam vocês. Ela foi punida com dois jogos de punição. Então, ela está suspensa. Ela não poderá jogar a semifinal contra a Espanha. Outra sacanagem. Veja que ela foi expulsa, né? Uma expulsão... Numa jogada dura. Numa jogada dura de jogo. Normal de jogo, né? Numa jogada dura de jogo. E aí, ela acaba sendo punida com dois... E não tem precedente dentro da Olimpíada, está só a Marta. O Brasil está recorrendo, né? Vai tentar recorrer dessa decisão para que ela possa jogar a semifinal. Eu acho difícil que o Brasil tenha sucesso nisso. Mas fato é que... Mas agora a França saindo... Nesse momento a Marta está suspensa. De qualquer maneira, a Marta não encerra a trajetória dela nas Olimpíadas. Porque o Brasil, no mínimo, joga a decisão da medalha de bronze. Exatamente. E aí, no caso, ela jogaria. Vamos mostrar como é que ficou o chaveamento, então, do futebol feminino nos Jogos Olímpicos, né? Então, teremos duas semifinais. Uma delas com o Brasil e Espanha. Do outro lado, Estados Unidos e Alemanha. Jogos duríssimos. Vai ser uma batalha para conseguir uma medalha aí. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. É uma grande campanha já. Claro, a bola está rolando. Mas sendo para a final e ganhando algo, seria histórico pelos adversários. E até conseguindo mesmo uma medalha de bronze aí, é algo espetacular dentro desse padrão. E depois que a bola rola, você sabe muito bem... Tudo pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Já não bastou prejudicar a seleção brasileira com 19 minutos da Crespo. E agora a Marta pega mais um jogo de suspensão. Eu fico imaginando que se saísse o gol no último minuto da prorrogação, que bagunça que ia dar. Por muitas polêmicas, né? Deixa seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.